Olá pessoal, sou o Fábio Gomes, vamos fazer essa aula agora sobre marketing digital para negócios focado mais em mídias sociais. Então o objetivo aqui mesmo é a gente aprofundar um pouco mais sobre como introduzir nesse assunto. Eu sou uma pessoa que trabalhou bastante com consultorias, trabalhei com mais de 200 projetos voltados para a área de marketing, sou formado em business marketing pela Ohio University, fiz também a graduação na PUC Minas em gestão de pessoas e também especialização em desenvolvimento de aplicações web. Tive uma graduação em produção multimídia na UniBH, trabalhei em grandes empresas do mercado na área de consultoria e marketing e também criei meus próprios projetos como o Tricks, o Diário de Investimentos e o Digitor, curso de Digitação. Também sou autor em diversos blogs de marketing do Brasil e América Latina. E também sou Geração Y. E por que eu estou falando sobre Geração Y? Porque a nossa conversa vai começar daí. A gente precisa entender um pouco dos nossos públicos quando a gente fala de marketing. A gente precisa entender um pouquinho de com quem eu estou falando, para quem vai ser essa mensagem, como essa pessoa gosta de trabalhar essas mensagens, se ela gosta de recebê-las, se ela gosta que ela mesmo tenha essa atitude de procurar procurar uma solução. Então tudo vai começar daí. E aí a gente volta um pouquinho no tempo para poder entender quais são os perfis que a gente teve durante essa jornada. Então a gente pode falar aí sobre as gerações dos Baby Boomers, Geração Y, Geração X, Geração Z, que foram aí as mais marcantes das gerações que nós tivemos. Elas foram marcadas por alguns tipos de comunicação, que é o que a gente vai ver um pouquinho agora. Então antes da gente começar a trabalhar com o marketing, a gente precisa entender sobre pessoas, porque o marketing é voltado para pessoas e comportamentos. E aqui a gente consegue ver um pouco dessa tradição de como eram as comunicações. Então a gente teve aí, por exemplo, a introdução dos Baby Boomers, que tinham muito trabalho por cartas, escrevendo ali uma letter, enviar ali uma correspondência. A Geração X foi mais marcada pelos telefones, onde era mais comum fazer ligações. Geração Y foi mais marcada pelos e-mails. E hoje a gente já vê bem comum as comunicações através de mensagens. Mensagens instantâneas, mensagens mais rápidas. Então esse tipo de comportamento, ele tem mudado com o tempo. E a gente entender o que cada geração tem percebido como valor e como ela tem interagido no mundo, vai fazer com que a gente tenha um melhor resultado dentro das nossas ações, dos nossos objetivos de marketing também. E é aí que a gente entra num detalhe muito importante, que é quem são os nossos clientes? Quem são as pessoas com quem a gente quer conversar? Quem a gente quer atingir? De onde elas vieram? Quais são os backgrounds que elas tiveram de educação? Então hoje uma criança já nasce com um tablet, um celular, um smartphone na mão, e ela já consegue até passar o dedinho na televisão, buscando ali um, como se fala, a tecnologia touch, de movimentar as coisas. Hoje se você der um teclado com vários botões ali, igual aqueles celulares mais antigos, elas talvez não consigam utilizar tão facilmente. Então, por quê? Porque tudo mudou, né? Então a tecnologia muda, a forma de comunicação muda, e a vivência dela no dia a dia também. Hoje a gente já está trabalhando aí principalmente com a geração Y e Z no mercado de trabalho. É uma geração que já nasceu aí com um pouco de tecnologia, já nasceu ali com a internet em movimentação, né? Então, esse tipo de pessoa, né, que já nasceu, né, nesse momento, ela já está mais acostumada a navegar na internet, a navegar com os meios de tecnologia. Isso tudo vai fazer diferença quando você fala com ela. Então a linguagem, os meios de comunicação, como você pode conversar com essa pessoa. E aí que entra, né, esse detalhe de mundo integrado, mundo tecnológico, onde praticamente as maiores marcas hoje em dia são digitais. E tem um meio mais tátil, né, para esse público. Isso é muito importante a gente entender. E quando a gente fala de entender o público, A gente já está falando de um filtro, mas não um filtro de não quero essa pessoa, mas um filtro de com essa pessoa eu converso dessa maneira. E aí, o que eu quero falar agora? Sobre persona. Quem é persona? É um termo de marketing que é um pouco parecido com o que a gente chama de público-alvo, que é com quem eu quero falar. Mas é uma pessoa mais específica, é aquele cliente ideal, é aquela pessoa ideal com quem eu gostaria de falar. Eu gostaria que todos os meus clientes fossem iguais a esta pessoa, por exemplo. Isso vai te trazer o que a gente chama de persona no marketing. E aí, como que a gente diferencia, na prática, um público de uma persona? No caso, quando a gente está falando de público-alvo, a gente já tende a ser mais generalista. Ou seja, eu vou falar ali de pessoas que têm idade de 30 a 45 anos, atuam no marketing, trabalham em grandes empresas, gastam X tempo na internet, têm uma renda entre X a Y. É uma coisa mais ampla. Você não consegue traçar exatamente uma pessoa, você traça um grupo. E tudo que a gente fala de grupo, a gente pode ou não atingir ali aquela pessoa que a gente quer. Agora, quando a gente fala de persona, é exatamente com quem eu quero falar. Eu vou buscar ali, então, uma pessoa que seja graduada ali em marketing, que ele tem um salário específico, no caso, como a gente está vendo aqui na imagem, é o Diego, que tem 33 anos, gerente de marketing, ele tem uma família, tem um filho, ele vai a shows de jazz, blues, está conectado nas redes sociais X, Y, Z, ele tem uma dificuldade no trabalho sobre Y, ele quer ter uma meta de vendas relacionada a X. Então, eu já começo a entender mais sobre aquele perfil para poder saber como eu posso interagir com ele, como eu posso criar novas métricas ou novas formas de comunicação para que consiga engajar ele naquela audiência. Então, esse tipo de definição já ajuda. E toda estratégia de marketing hoje, ela precisa ter a sua persona. Ah, eu só tenho o público-alvo. Ok, já é um começo. Nós também podemos usar o público-alvo. Um não elimina o outro, mas para cada tipo de estratégia é essencial você ter esses perfis. E é possível que você tenha mais de uma persona, você possa comunicar com mais de uma pessoa. Então, no caso de um ambiente corporativo, às vezes eu tenho um produto, um sistema, que eu quero vender para uma empresa de segmento de telefonia. E aí eu vou ter uma persona que é o gerente de tecnologia, que eu vou ter uma conversa, uma comunicação, uns tipos de desafios que eu tenho que atender com ele. Eu vou ter a conversa ali com o gerente financeiro, que aí eu vou ter um outro tipo de conversa, um outro tipo de objetivo voltado mais para aquilo. Então, eu vou ter diferentes perfis. A ideia é que a gente tenha o conhecimento e bem mapeado quem são as pessoas envolvidas no processo e documentar isso de forma que eu possa reutilizar novamente em outras estratégias. Esse é um dos pontos que a gente precisa trabalhar em cima disso. E aí, como que eu posso trazer isso de uma forma prática para que qualquer um consiga iniciar um processo de definição de persona? Se você não tiver uma pessoa especializada em dados para buscar isso da sua base de clientes, o primeiro passo, para começar ali no inicinho, é definir esses detalhes. Beleza, da minha base ali, qual é a região em que meus melhores clientes estão? Essas pessoas que estão ali, elas têm uma escolaridade, elas são formadas, elas têm graduação, pós-graduação, MBA. Onde elas atuam? Quem são essas pessoas demograficamente? O que que essa pessoa lê? O que que ela escuta? Ela é uma pessoa que navega no Facebook, navega no Instagram, usa a internet, usa o WhatsApp. O que que ela utiliza? Quando ela utiliza? Qual que é essa rotina de utilização, tanto das redes quanto dos meios de comunicação? Ela escuta um rádio? Que rádio é essa? Ela escuta no trânsito, escuta em casa, antes de dormir? Isso tudo vai influenciar em suas estratégias de promoção, divulgação da sua marca, por exemplo. Quais são os desafios dessa pessoa? Da sua persona? Ela tem dificuldade em trabalhar a gestão do time. Então, talvez seja uma forma de entrar no assunto, de conversar com essa pessoa, falar sobre gestão de time. É uma coisa que vai atrair atenção para que dali você faça gatilhos. Ah, quais são as objeções que essas pessoas possam ter ali relacionadas ao seu serviço que você presta? Ao que você está oferecendo? Como que eu posso contornar aquilo? O que ela mais valoriza do seu serviço, da vida, da vida profissional, da vida pessoal? Quais são as metas pessoais e profissionais dessa pessoa? Onde que ela busca informação? Quem que ela segue? Quem que é o influencer dela? O que ela acompanha? O que ela vê no YouTube? O que ela vê na TV? O que ela lê em uma revista? E qual que é a experiência de compra que ela deseja? Tanto onde ela frequenta, como ela faz a sua jornada, se ela compra online, se ela compra por telefone, se ela pede pelo WhatsApp. E como que você, com sua solução, pode ajudar essa pessoa? Isso é bem descrito? Isso é bem documentado? Você tem isso em um lugar de forma sólida? Isso é o primeiro passo que eu acredito que a gente vai conseguir avançar dentro de uma estratégia. Se você não tiver isso, provavelmente você pode estar tirando para um lugar que não vai resolver o problema ou que você vai ter um baixo resultado, porque talvez você esteja trabalhando no machismo, talvez você esteja trabalhando em uma vertente que talvez não vá solucionar de uma maneira tão produtiva. Então, este é um ponto aí. E aí a gente entra nesse detalhe. Quando a gente fala de internet, se você não está no Google, você não existe, você não está online, as pessoas não vão te encontrar. Por quê? Porque essa geração de hoje está trabalhando exatamente no celular, na internet, no computador, que vai buscar uma solução, vai buscar algumas dores, hoje ela busca como fazer uma receita online, ela busca como fazer alguma ação da sua vida profissional, como fazer uma gestão de time, como vender mais. Então, são coisas que as pessoas buscam na internet e tentam buscar uma solução. E essa solução pode ser você. Então, quando a gente fala de estar na internet, a gente vem exatamente do conceito assim, o que é estar na internet? E aí voltamos ao título dessa aula, que é exatamente o quê? As mídias digitais, as mídias sociais. O que são as mídias? Comparando mídias sociais com redes sociais, são diferentes. As mídias sociais é muito mais amplas, são todas as mídias que a gente consegue trabalhar ali dentro. E as redes sociais estão ali dentro também. Então, se eu estou falando ali de um LinkedIn, eu estou falando de uma rede social que também é uma mídia social. Um site também é uma mídia social. Um blog, um e-commerce, um fórum de conversa. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia. A estratégia é exatamente como eu me posiciono e como eu sou encontrado na internet pela minha persona. E aí eu sempre vou ligar a persona com o comportamento. Então, essa persona, ela busca as redes sociais, ela busca outros tipos de mídia. O que ela utiliza? Dependendo do que ela utiliza, eu posso economizar dinheiro em uma área e gastar melhor em outra para diminuir um custo de aquisição, para poder atrair mais público, gerar mais tráfego. Ou não, às vezes eu preciso estar em mais para poder conseguir atingir todo aquele público. Então, ter esse levantamento antes vai te ajudar a direcionar seus esforços, times, equipes, para ter um melhor desempenho em cima daquela estratégia. Então, esse é o passo que eu queria trazer após a persona, que é entender o que é as mídias sociais, que são as redes, como elas vão conversar entre si. E aí, beleza, quero aparecer na internet, eu quero utilizar mídias. O que são essas mídias? Como eu posso estar presente nesse processo? A gente pode começar dos básicos. Ter um site, que é aquele seu endereço, da w.onome-da-sua-empresa.com.br, ou .net, .digital, .outros nomes. Ter um blog de conteúdo dentro do site ou separado. Ter as redes sociais, ou até mesmo redes sociais de nicho. O que seria uma rede social de nicho? O Facebook é uma rede social voltada para amizade, família, amigos de escola. Então, ela é mais genérica. Uma rede social como o LinkedIn, ela é mais voltada para o público profissional, que está ali a trabalho. Você consegue um currículo, você tem vagas disponibilizadas. Então, você tem ali um processo em que você consegue conversar com pessoas voltadas para o mercado de trabalho. A gente tem o e-mail marketing, que também é uma mídia, que é você comunicar através de um e-mail para outras pessoas. Tem o e-commerce, que é você possibilitar a troca, a transação, dinheiro e produto, para que você consiga adquirir digitalmente um serviço ou até mesmo um produto. Os sites de busca, que hoje também podem ser considerados, por quê? Hoje você tem perfis dentro de sites de busca. Então, se eu não tenho um site, não quer dizer que eu não precise estar no site de busca. Por exemplo, se eu utilizo um Google, tem o Google Meu Negócio, o Google Business, e se você digitar o nome da sua empresa no Google, ela tem que aparecer. Vai aparecer um mapa, um endereço, e isso tudo não precisa ter um site para aparecer. Mas você tem um local em que você precisa registrar essas informações. Então, o próprio mecanismo de busca já oferece ferramentas para que você consiga ter um melhor aproveitamento em cima disso. E os próprios canais de mensagens instantâneas, seja o Telegram, o WhatsApp, ou outros que você possa estar utilizando, para poder conversar e facilitar a comunicação com a sua clientela. E se a gente comparar estudos feitos sobre como as pessoas confiam nas informações de produto, onde que elas acreditam mais, para poder tomar aquilo em consideração, a gente vai ver que os canais voltados para interação com outras pessoas e redes sociais tendem a ter uma maior relevância em cima disso. A TV, por exemplo, tem um 34% de conversão, vamos dizer assim, em cima desse assunto. Mas se eu pego ali uma indicação de amigo, por exemplo, onde você me indica comprar uma pizza? Onde você me indica comprar uma bicicleta? Qual celular você me recomenda? São indicações que tendem a ser mais fortes na hora da tomada de decisão. E hoje, na internet, a gente tem o User Generate Content, que é o conteúdo gerado pelo usuário, e são feitos nas próprias mídias sociais. E se você é citado ou está lá, você tem chances de conseguir ali uma melhor visualização em cima disso. Então, quando você está trabalhando a comunicação nos meios em que essas pessoas buscam essas informações, você vai conseguir ter uma melhor acessibilidade ali para ela, em cima desse assunto. Então, principalmente quando você trabalha com produtos físicos também, é uma forma de reviews, avaliações de usuários, principalmente no e-commerce, tudo. E aí, por exemplo, quando eu falo do Google o meu negócio, ah, eu preciso ali de um móvel para o escritório, eu tenho ali uma loja, eu entro no Google, digito isso, ele vai me aparecer um local, vai me aparecer uma lista de pessoas que já foram lá, que foram atendidos, que recomendaram ou falaram o que não gostou, o que gostou. Então, esse tipo de recomendação, ela é natural, ela é orgânica. As pessoas vão, elas gostam de ajudar outras pessoas, e isso ajuda elas mesmo. Então, quanto mais eu tenho essas informações geradas, eu tenho as informações disponíveis, de preferência, informações positivas, mais chances eu tenho de alcançar novas pessoas, fazer novas indicações indiretamente. Mas, precisa ter um administrador, precisa ter alguém para iniciar esse processo, para dar o primeiro passo, disponibilizar esse canal de comunicação. Então, você precisa ter sua loja, seu serviço, 24 horas disponível. Uma das formas de você ter isso, para que a pessoa consiga consultar, tirar dúvidas, conversar, nem que seja com um bot, um robô que consegue conversar com as pessoas, é essencial. Porque as pessoas vão estar lá. Elas irão falar de você, quer você esteja lá ou não. Então, fique presente e fale por você. Se defenda, se promova, fale e converse. Hoje não é um canal unidirecional. Você tem ali uma conversa em que você envia informação, você recebe informação, você troca, você responde, você interage. Isso é muito importante. Então, vamos falar aqui algumas dicas práticas de como que eu posso fazer isso em cima. desses métodos aqui que eu estou falando. Então, quando eu falo de redes sociais, não basta apenas ter ah, legal, minha persona está nessa rede e naquela rede. Vou criar o perfil, colocar uma foto, acabou. Não. Você precisa interagir, você precisa responder, tirar dúvidas, engajar as pessoas. ou engajar um termo que foi bastante utilizado na era digital. Então, ter um engajamento em que a pessoa interaja, converse, esteja sempre ali interessado nos seus assuntos é essencial. Então, esse é um ponto em que você precisa também interagir. utilizar dos comentários, das interações positivas para promover e trazer mais audiência para você. Então, também é legal que você tenha aí uma promoção daquilo que é legal. Então, aquilo que deu certo a gente precisa mostrar para outras pessoas também. Talvez seja uma dor delas que a gente precisa atender. Manter seu site, suas redes sociais sempre atualizadas. Não adianta você ter um blog de notícias, um blog de conteúdo em que o último conteúdo foi três anos atrás e aí parou. Como que alguém vai se sentir motivado a voltar naquele naquele ambiente para poder acompanhar você? É como se você tivesse uma loja e você uma vez que você colocou os produtos lá você nunca mais mexeu. As pessoas vão voltar lá vai ver que está tudo do mesmo jeito, as mesmas coisas antigas e elas vão parar com o tempo de voltar porque sabem que nada mudou. Vai estar as mesmas coisas lá. Então, isso é importante também. Coletar dados, principalmente quando a gente fala de utilizar mídias de terceiro, por exemplo, se eu utilizo um Facebook, se eu utilizo um Instagram, tenho 20 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, o que acontece se essa rede social acabar? O que acontece se essa rede social foi invadida e perdeu seus dados? Você vai perder sua clientela? Você vai perder seus clientes? Então, você precisa ter sua própria coleção de dados, vamos dizer. Você precisa ter o e-mail, você precisa ter o contato dos seus clientes, você precisa ter uma administração de com quem você fala, não só utilizando essas ferramentas. Então, para que você tenha uma boa comunicação, você precisa ter acesso a essas pessoas quando você precisar, não dependendo somente de ferramentas como essas. Você precisa entender também sua jornada de compra ou de aquisição, seu produto ou serviço. Como que as pessoas chegam até mim? Por onde elas começam a dor? Elas começam pensando em preciso perguntar a alguém uma sugestão de quem faça isso? Ela vai buscar no Google? Ela vai buscar na escola? Ela vai buscar na graduação, no seu ambiente de trabalho? Então, entender por onde começa, quais são as dúvidas, quais são as necessidades e para onde ela vai quando ela tem essas necessidades é a forma de como você vai conseguir trazer essa comunicação para ela. Então, esse é como você entende a sua jornada. E para isso, também podemos utilizar uma ferramenta para complementar na sua jornada que é a análise SWOT, que é quando você analisa ali as oportunidades, as ameaças externas e as forças que você tem. Então, é baseado em Strong, Weakness, Opportunity e Practice, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, tem coisas que são internas, forças suas internas ou fraquezas internas, você tem oportunidades internas e externas e você tem ameaças internas e externas também. E isso tudo é para que você consiga traçar onde você pode melhorar, onde você pode continuar agindo e o que você tem que parar de fazer, por exemplo. Então, isso são ferramentas de marketing, mas não é só para marketing, é para um negócio, é para sua estratégia como um todo. Então, é importante que você tenha isso mapeado também. E quando a gente fala de mídias, a gente não pode confundir as mídias como uma só. A gente precisa entender que cada uma delas tem o seu meio de funcionamento. Então, para cada uma delas, eu vou ter minhas métricas, vou ter meus objetivos, minhas ações, meus pontos diários ali. E aí, eu preciso ter esses objetivos bem claros, seja para um Facebook, seja para um Instagram, seja para um site, seja para um blog, para um e-commerce, para uma página de serviço, uma landing page de aquisição de interessados, que a gente chama de prospects ou leads. Então, eu preciso entender também o estágio em que essa estratégia vai trabalhar. Então, eu estou fazendo uma estratégia que é para atração e visibilidade, branding, da minha marca. Eu estou fazendo uma ação que é para fazer uma decisão para quem já conhece a minha marca e agora quer adquirir o meu serviço ou o meu produto. ou eu já estou fazendo alguma coisa que é fundo de funil, que é aquela conversão, compre agora, acesse agora, fale com o consultor. Então, eu preciso entender quais são os gatilhos. Ah, meus gatilhos são todos. Você pode ter todas as estratégias, mas provavelmente não vai ser na mesma campanha, não vai ser no mesmo processo ou na mesma página. A gente precisa entender que jornadas, a jornada de compra do seu cliente, ela vai passar desde o momento em que ela começa a te conhecer, que ela já te conhece e começa a comparar com outras soluções, começa a comparar a sua solução com o problema que ela tem, se ela consegue resolver. E aí sim, com a conversão, se eu consigo pagar, se o contrato está legal, se o serviço realmente vai funcionar para o que eu estou precisando. Então, para todos, para cada esse momento, a gente tem uma estratégia, a gente tem um processo para fazer aquela conversão. E aí, eu vou trazer agora alguns exemplos de métricas que a gente pode utilizar em uma estratégia de marketing digital como um todo. O primeiro deles é o Views, que são exatamente as visualizações, se a gente traduzir ali. Então, quando eu falo de visualizações, é quantas pessoas realmente viram aquele conteúdo, viram aquela imagem, aquele banner, aquela propaganda, disponível ali. Quando que isso é legal? Quando você está fazendo, por exemplo, uma campanha de branding, de atração. Pessoas que estão visualizando aquilo. Uma campanha em que eu quero adquirir Views, não necessariamente vai trazer conversão. Pode também ter conversão. Mas não é o foco dela. O foco dela é voltado para branding. Então, é por isso que eu falo que a gente vai ter diferentes campanhas para diferentes resultados. agora é só falar eu quero um custo por clique ou CPC. Eu quero pagar um real por cada pessoa que acessar minha loja, uma pessoa que acessar minha página. Então, talvez o custo por clique seja algo que a gente esteja olhando em consideração. Ou seja, aquilo que a pessoa já conheceu, ela já entendeu ali mais ou menos, ela entrou para poder visualizar aquele conteúdo, está considerando se faz sentido ou se não faz. Então, esse tipo de métrica vai ser utilizado quando você estiver falando aí com um usuário que você pagou, por exemplo, para que ele acessasse o seu site ou sua página para entender mais sobre aquele assunto. O CPA ou custo por aquisição é quando ele executa alguma ação que você gostaria. Por exemplo, pencher um formulário, deixar um telefone, um e-mail para que você faça contato. Então, a cada aquisição você vai ter um custo. Esse custo pode ser um real, dez reais, cem reais, mil reais. Depende do seu negócio, do que você vende, do ciclo de venda, do ticket médio, para cada coisa você tem um período. Para eu comprar um lápis, meu custo por aquisição vai ser uma coisa. Para eu comprar um carro, vai ter um tempo de pesquisa, vai ter uma demonstração, teste de drive, vai ter uma série de coisas que vai entrar no seu custo. Para poder vendar vender um CRM, uma ferramenta ali de milhares, milhões de reais, você talvez tenha um ciclo de venda ali de meses, anos, que vai ter negociações, viagens e tudo mais, que vai ter que entrar naquele custo ali. Para vender, ou também, no caso aqui, a gente pode falar do CPM, custo por mil visualizações, que é bem comum no mundo de mídia digital, que você aparece e a cada mil visualizações que você teve ali, a cada impressões na tela que a sua imagem aparece, você paga um valor. Então, essa é uma outra métrica que também pode ser voltada ali para branding. O CPL, o custo por lead, é uma pessoa interessada, não necessariamente a pessoa que converteu, ela anda ali em paralelo com o CPA, o CPL, que é voltada exatamente para a aquisição do lead, mas você pode definir que a aquisição vai ser a pessoa que realmente adquiriu o seu produto, ou não. Então, são expressões que são utilizadas, mas é definido internamente como vai ser a utilização delas. A taxa de conversão é exatamente qual o percentual de pessoas que visualizaram ou clicaram e realmente converteram na ação que você desejava. Quantas pessoas em uma campanha em que eu queria ter um número de pessoas que falassem com o consultor, a cada 100 pessoas, 10 pessoas falam com o consultor. Então, eu tenho uma taxa de conversão de 10%. É um tipo de métrica que você tem. Leads por canal. Como assim por canal? Ah, eu posso ter leads que vieram do site, leads que vieram das redes sociais, leads que vieram do Instagram, do LinkedIn e cada uma delas vai ter um custo. Cada ferramenta tem um preço, tem um valor de investimento. Então, para cada uma vai ter um melhor benefício. E esse benefício vai depender do serviço, do momento, da segmentação de publicidade que você possa fazer. Então, cada uma vai ter seus benefícios. Mas todas elas, o bom do marketing digital é que tudo é mensurável e você consegue medir exatamente tudo que você faz para ver se vale a pena ou não. E um dos pontos negativos é que por tudo ser mensurável, às vezes a gente não sabe o que olhar. e por isso é bom ter um acompanhamento em cima das métricas principais por segmentação, por estágio do funil que você esteja trabalhando, por objetivo de campanha. Então, aqui eu trouxe apenas algumas mais utilizadas, mas que servem para diversos negócios que utilizam mídias digitais. E por último, ali, o ROI, que é o Return on Investment, que é o retorno que você tem sobre o investimento que você teve. Para cada campanha, para cada ação, você também vai ter um retorno. Esse retorno, ele tende, e precisa ser positivo para ser sustentável a sua campanha de marketing. Então, você precisa gastar 1, ganhar 10, ganhar 5, ganhar 1.1, mas você não pode gastar 1 e ganhar 0.9, porque senão você está no prejuízo. E aí que entra, até um exemplo prático, vou trazer aqui agora, de métricas. Por exemplo, aqui são métricas do Instagram, um perfil de business no Instagram, um perfil comercial, que te mostra do seu conteúdo, quem visualiza, qual a idade, qual é a cidade de maior visualização, quais são os dias de maior visualização, são homens, são mulheres, e o horário em que essas pessoas veem esses conteúdos. Isso vai te ajudar a tomar decisões para montar sua persona, para entender se sua estratégia está indo no lugar certo, para a pessoa certa, você definiu. Às vezes, eu fiz uma campanha que é voltado para mulheres, mas eu estou tendo um maior número de acesso de homens. Então, algo está errado. Eu não estou conseguindo atingir aquele público da maneira que eu precisava. Então, eu preciso rever como eu estou divulgando, para quem eu estou divulgando, como eu estou comunicando, e esse processo para definir se minha estratégia está dando certo ou não. Um outro exemplo, uma campanha que foi feita para divulgar um webinar, uma aula online para um público. Esse público, eu tive ali 10 reais de investimento, eu trouxe 1.900 views, visualizações e 25 cliques. Isso me gerou ali um custo de 40 centavos por clique e 0,05 centavos por visualização. E aí, eu te pergunto, está barato? Está barato? Funcionou? Teve ROI? Depende, né? Por quê? Qual que era o meu objetivo nessa campanha? Esse objetivo foi atendido? Meu objetivo era trazer pessoas inscritas para assistir. a pessoa clicou, mas ela se inscreveu? E se ela se inscreveu, ela assistiu? Então, a pergunta, ela tem que voltar um pouco antes e entender, assim, qual é o meu objetivo e quem eu consegui nesse objetivo? E aí, sim, se eu consegui essa pessoa, eu tive meu resultado ou não? Então, aí que é o questionamento e a reflexão que eu deixo para vocês. Se a estratégia que vocês estão trabalhando, estão trabalhando com objetivos e métricas claras para cada objetivo. Se vocês conseguirem entender isso, vocês vão conseguir ter uma melhor estratégia do marketing digital da sua campanha, da sua empresa, do seu negócio. Muito obrigado a todos. Estou disponível para conversar, consultorias, tirar dúvidas. Deixo aqui meu contato. Um grande abraço para vocês. Foi muito bom estar presente aqui. E até logo e até mais. Tchau. Tchau.